O que é o que é o meu gelé que está no alto? Pene? O que é o que é o gelé que está no alto? Pena? A porta pronto para o carro. Eu quero parar o carro dele, está no alto. A porta pronto para o carro. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.